Olá pessoal, acabamos de ter agora a reunião do GT AMS Petros. Fomos informados que esse GT não vai mais debater a questão de Petros, que vai ser jogada para o GT junto com a presidência. Então, o hotel é importantíssimo, vamos acompanhar isso. Segundo ponto sobre a AMS, a empresa não trouxe uma solução como a gente pediu, que é de receber todos os dados da AMS e discutir a questão do saúde devador, do equacionamento, da margem consignável, que são temas importantes, porque está dramática a situação com descontos abusivos para o trabalhador. A gente debateu esse tema, mas infelizmente não tem ainda uma solução por parte da empresa. Vamos seguir acompanhando e seguir pressionando. Como a companheira Natália colocou, no dia 12 de abril, nós tivemos a primeira reunião com os novos gestores da empresa. Entregamos um documento a cada um, foram três reuniões com dez itens que pretendíamos na oportunidade para que dessem uma resposta. Criaram-se os GTs de trabalho, essa é a terceira reunião e de concreto não tivemos nada. E aí, nós temos aí também, agora até segunda-feira, dia 29, um recadastramento da AMS, da Petrobras Saúde, e que a maioria não está nem sabendo. Fizemos essa cobrança e parece que vão prorrogar esse recadastramento e espero que envolvam também as feitações de sindicato. Pessoal, a suspensão dos GTs pelos próximos 15 dias não pode significar relaxar no sentido que a gente está, inclusive, cobrando, por exemplo, uma possibilidade de discussão sobre o VCMH, sobre o índice em relação ao AMS. Agora, tudo não pode simplesmente esses GTs servir para desembocar no acordo coletivo. Por isso, a gente está chamando, inclusive, armando o nosso congresso, assembleias, a partir dessa semana, para formar o nosso congresso. E, principalmente, aposentados e ativa têm que estar juntos na terça-feira, dia 30, para cobrar da Petrobras a sua dívida com a Petrobras. Dia 30, 11 horas, no Edicen, todo mundo, no Edicen, na Henrique Valadares, para cobrar da Petrobras, que paga a sua dívida com a Petrobras.